Durante três dias, de 19 a 21 de outubro, a música e a arte urbana de Portugal invadiram a capital britânica. Com curadoria e participação de Alexandre Farto, igualmente conhecido como Vils, o Festival Iminente deu a conhecer ao público britânico o que de melhor se faz por terras musitanas. Para além dos artistas portugueses, o Festival contou ainda com representantes dos Estados Unidos, França e Reino Unido. O Ponto Alto teve lugar no sábado à noite, com a colaboração entre Vils e o músico e DJ britânico, Fatboy Slim. Entre os participantes contou-se Vítor Blanciano, jornalista, crítico musical e DJ. Ele afirma que a arte urbana e a música portuguesa atravessam um período muito estimulante. Haver um festival que mistura a arte urbana e a música faz todo o sentido, porque são duas artes que estão interligadas e, neste caso, em Portugal, nos últimos anos, realmente são duas das mais estimulantes expressões artísticas com vitalidade. E, por isso, haver um festival como este, que é capaz de misturar artistas emergentes da área do hip-hop, do cu duro, da música afro-luza e de outras expressões urbanas, ao mesmo tempo que traz artistas como Vils, ou mais ou menos em si, uma série de individualidades que têm projetado, não por todos os últimos anos, em termos de arte urbana para fora, parece-me extremamente estimulante. E Londres é, sem dúvida, o centro onde é preciso misturar este tipo de evento. Arte urbana e música, uma combinação com resultados comprovados. Foram três dias recheados de momentos especiais que estimularam em muitos dos que lá passaram a curiosidade de conhecer melhor a música e a arte urbana, made in Portugal.